Se tem um assunto que deixa o pessoal chocado, revoltado, ansioso, é quando envolve criança com homossexualidade. Não, não é criança com sexualidade. O que choca as pessoas ainda é criança com homossexualidade. A Descoberta da Vez foi uma série animada, um desenho animado da Netflix chamado Jurassic World, Acampamento Jurássico. Na quinta temporada, no episódio 8, se eu não me engano, duas garotas, duas personagens de um desenho animado, duas personagens, uma se declara para a outra, elas vão descobrindo o amor que elas têm uma pela outra durante as quatro temporadas e na quinta temporada uma se declara para a outra e tem o grande, de dois segundos, beijo lésbico no desenho animado. Como eu já observei há bastante tempo, a Netflix tem colocado núcleos, tem colocado núcleo LGBTQIA+, em quase, ou todos, todas as séries e desenhos, tanto adultos quanto infantis. Ela tem colocado núcleo LGBTQIA+, em todo o seu catálogo. E não é diferente nos desenhos animados, né? Outro desenho também que tem um núcleo LGBT, né? Que aparece, são seis temporadas. E no último episódio, apresenta o personagem principal como homossexual, que é o desenho Voltron. E também no desenho Os Caçadores de Trolls tem umas passagens homoafetivas ali, bem sutis, bem de leve assim, só para falar que tem, entendeu? Os Caçadores de Trolls também, né? Meus queridos, e por que eu falei que é homossexualidade e não sexualidade? Porque é o seguinte, esse beijo lésbico chocou as pessoas, principalmente os conservadores, né? Meu Deus, não mexam com as nossas crianças, né? Aquela coisa toda. Mas na verdade, nós vivemos uma sociedade misógina, racista, machista e muito, muito, muito homofóbica, né? E você pode analisar isso, tipo assim, você está lá no Facebook, né? Sempre aparecem postagens que eles propõem para você. E quando aparece, por exemplo, a faculdade em Missouan com o Pablo Vittar fazendo propaganda, as reações, na maioria, são de riso, tentando denegrir a imagem do Pablo Vittar. Não é porque ele é feio ou porque ele canta mal, ele canta mal, mas não é por isso. As pessoas tentam denegrir ele porque implicitamente elas são homofóbicas. Elas não aceitam homossexuais tendo um lugar de empoderamento na sociedade, ok? E tipo, no mesmo desenho, no mesmo desenho, esse é o episódio 8. No episódio 8 tem o beijo lésbico. No episódio 12, se eu não me engano, ou 10, tem o beijo entre o homem e uma mulher. Tem o beijo, no mesmo desenho, tem o beijo heterossexual. Alguém falou alguma coisa? Chuta. Tu acha que chocou a sociedade? Você acha que chocou os conservadores? Tu acha que chocou? Não chocou, ninguém falou nada. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade altamente machista, misógina, perdão, misógina e homofóbica. Homofóbica demais, sabe? E infelizmente, eu sou evangélico, mas, e por viver na igreja há 32 anos, eu devo afirmar, as igrejas têm um papel fundamental, fundamental é um termo no sentido negativo, de influenciar a homofobia, porque as pessoas se escondem atrás da Bíblia, escondem atrás da Bíblia o seu preconceito, a sua raiva, ou melhor, o seu medo perante o tema homossexualidade. E pensa comigo, meus queridos, as pessoas falam que homossexualidade, a pessoa escolheu ser. Mas, meu querido, tu acha que um gay, tu acha que um homossexual, ia escolher ser gay? Tu acha que o indivíduo decidiu sofrer a vida toda só pra perturbar e tentar influenciar outras pessoas? Isso não tem lógica. Homossexuais sofrem, sofrem violência, sofrem bullying durante a vida toda, são mortos, ou quando não conseguem se adequar à sociedade, se suicidam. E você aí tá falando que os homossexuais escolhem ser homossexuais, sabe? Eu, sinceramente, eu, sinceramente, né, eu sou contra sexualizar crianças, né, sou contra. Mas isso deveria ser um fato e deveria ser óbvio para qualquer pessoa, não sexualizar crianças. Mas, ao invés de negar a realidade da sociedade, meus queridos, vai ter homossexuais na vida das suas crianças. Suas crianças, sendo ou não homossexuais, elas vão ter contatos com pessoas homossexuais. Elas vão parar as escolas, elas vão trabalhar, elas vão ter um futuro. Então, elas vão ter contatos com diversos tipos de pessoas, heterossexuais, homossexuais, de esquerda, de direita, de centro. Vai ter relação, vai ter contato com esse tipo de pessoas. A questão é, qual vai ser o tipo de criança que você vai criar? Qual é o tipo de cidadão que você está criando? Essa é a questão, sabe? Você está criando uma criança para ser um cidadão do bem, respeitador? Ou você está criando a sua criança, o seu filho, para ser um homofóbico de bosta? Que se acha superior só pelo fato dele ser heterossexual? Que tipo de cidadão você está criando? Ok? E outra coisa, outro ponto. Outro ponto. E se o seu filho for gay? E se o seu filho for lésbica? O que tanto lhe causa medo, raiva, ansiedade? O que está te causando esse medo? Se você... Meu querido, eu vi uma postagem no Facebook, no Facebook, semana passada, que é mais ou menos assim. Se você quer ter um filho do jeito que você idealizou, não tenha filho. Se você quer ter um filho igual a você, assim, você, pequeno, não tenha filho. Ah, meu filho vai ser hétero, conservador, batista, advogado, vai se casar com uma linda mulher loura e ter três filhos. Não tenha filho porque você vai se frustrar. Seu filho está sendo criado para o mundo. Seu filho foi criado para o mundo e ele vai ter contato com outras pessoas. Que tipo de cidadão você está criando? Essa é a questão. E caso você tenha filho gay, meu querido, os mais extremistas expulsam de casa, batem nos filhos, os mais extremistas. Mas você, como cidadão, tudo bem. Senta com seu filho, conversa com ele, tenta entender o que é esse universo LGBTQIA+. Que nem ele mesmo está entendendo nada. Ele está perdido. Ele acabou de descobrir que ele é homossexual e está descobrindo tudo agora. Então conversa com ele. Tenta entender o seu filho. Sabe? Cabe aos pais educarem seus filhos para um futuro promissor, sendo gay ou não. E voltando ao tópico inicial. Voltando ao tópico inicial. A questão do desenho vão ser realistas. Vivemos numa sociedade homofóbica. A questão dos desenhos terem núcleos LGBTQIA+, não é sexualizar as crianças. A questão é ter homossexuais. Você não está revoltado porque foi um beijo. Você está revoltado porque foi um beijo homossexual. Tanto que o desenho tem um beijo normal depois e ninguém falou nada. Entendeu? É isso. Bem, é isso. O que você acha do tema? O que você acha do tema? Põe aqui embaixo aqui, ó. Põe aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu o vídeo, dê um like. Se você não curtiu, dê um like também para ajudar a engajar o vídeo. Se inscreva no canal. Tem vídeo toda semana. E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus permitiu fazer. Mais um vídeo. Fui. Fui.